Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, hoje vamos fazer unboxing mensal da caixinha do site Look Fantastic e hoje vamos abrir a primeira caixa do ano 2021, que é a caixa do mês de janeiro, que é esta aqui. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, esta é a primeira box do ano, portanto as expectativas são super elevadas e a frase é, all that you are is enough, que eu concordo, tudo o que nós somos é mais que suficiente. Temos o papelinho branco e os nossos produtinhos e creio que teremos 6 produtos como sempre, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, temos 6 produtos como sempre e este mês não há revista auxiliar, portanto eu vou ter que ir ao meu telefone, ao site da Look Fantastic que neste caso eu tenho a aplicação, portanto eu vou me guiar pela aplicação não só para perceber mais ou menos os valores dos produtos como o que é que eles fazem. É assim, se o facto de nós agora não termos a revista quiser dizer que a revista é, portanto, ecológica e é em formato online, portanto não vem em papel, mas vem em formato online, por mim, tudo bem. Eu gostava de ver que viesse na revista realmente os produtos específicos da caixinha a explicar o que é que eles fazem e o valor discriminado. Bem, ok, eu não encontro a revista online, portanto vamos fazer à mão. Portanto, o primeiro produto que eu vejo aqui é um produto da marca SVR, eu não sei se é assim que se diz, mas SVR e é uma marca francesa e este é o Hydra Liane Legere, creme hidratante intenso. Isto diz que é para peles normais amistas, portanto, peles normais mistas ou oleosas, 40 mililitros e diz que é intensamente hidratante. 24 horas de hidratação e conforto, ligeiro, não é gorduroso e textura avaludada no final. Hipo-alergênico, formulado para reduzir o risco de alergias, não comodogênico. Água fisiadaptada para as células e açúcares hidrófilos, fixação permanente da água na pele. Isto então é um creme intenso para peles sensíveis normais amistas, manhã e noite. Pode ser aplicado rosto e pescoço e são 40 mililitros, deixem-me só tirar. O creme é assim, 40 mililitros, peço desculpa, estava aqui a tentar perceber o tamanho dele, mas sim. Ok, encontrei. Então, este produto é produto full size, encontrei aqui no site e os 40 mililitros são full size. Este também custa 16,45€, portanto, o primeiro produto é um creme de rosto full size que vale 16,45€. Parece-me muito, muito bem. Ora, de seguida temos outro produto full size. Este eu sei de certeza que é full size porque já saiu aqui antes na caixinha e eu já tive dois produtos destes. Portanto, isto é um batom, é um liquid lipstick, aliás, portanto, um batom líquido matte da marca Sleek Makeup e é o Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. É daqueles batons clássicos, portanto, com o aplicador que se aplica líquidos e seca o matte e este tem o tom Fills, que é literalmente um nude super, super, super nude. Eu não sou a melhor fã desta fórmula porque acho que é um bocadinho seca. Este, então, é produto full size, como vos disse e este vale 5,95€ e é o segundo produto da caixa e é o segundo produto full size. Ok, o próximo produto é um produto de uma marca de cabelos que é a marca Grow Gorgeous, que já saiu também aqui na caixinha em caixas antes e eu gostei muito dos produtos todos que experimentei. Isto é um produto Deluxe de 30ml e este é o produto da linha Balance e diz que é o Shine Enhancing Overnight Mask. Portanto, diz que é uma máscara de noite reveladora de brilho no cabelo. Aplicar no cabelo seco, mas seja o produto até à raiz do cabelo, deixar durante a noite. Quando acordar, tirar obviamente no banho e diz que usa pH para balancear o couro cabeludo. Ele aqui no site eu estava a tentar perceber que mais promessas ele tem, então ele diz que nutre não só o couro cabeludo como as raízes, com o complexo de lípidos da veia, reforça a barreira protetora natural do couro cabeludo, ajudando a fixar a hidratação. E diz que também tem ácido hialurónico que ajuda a suavizar e hidratar o cabelo com um toque macio e sedoso ao acordar. Este é um produto de Alex, é de 30ml e eu tenho aqui o produto, portanto encontrei-o aqui na app da Look Fantastic e o produto original em pote e são 200ml, só para vocês verem. O produto full size de 200ml custa 30€, portanto, segundo as minhas contas, se o produto full size de 200ml é 30€, estes 30ml equivalem a 4,5€. No entanto, façam as contas por vocês próprios e não confiem nas minhas contas porque eu sou péssima à matemática, não levo as minhas contas em consideração, mas pronto. É um produto pequenino, deluxe, mas dá para experimentar, quer dizer, na verdade eu agora estou a olhar para ele, isto é uma máscara para pôr, até ao couro cabeludo. Não é assim muito grande, se tiverem o cabelo longo e muito cabelo como eu, portanto isto deve me dar para ir por uma vez, mas pronto, dá para experimentar e não nos podemos queixar porque até agora têm sido produtos full size. Ok, o próximo produto é um produto de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, é uma marca de skincare e eu estava aqui a tentar perceber de onde é que ela é e ela é de Estocolo, portanto, é uma marca escandinava. É a marca Verso, que não se deve dizer Verso, e é o Eye Cream Extra Nourish, portanto, tem aqui um 5, eu não sei porquê. Isto deve ter alguma coisa a ver com o tratamento, estou aqui a ver também no site da Look Fantástica. Há cremes que têm tipo o número 4, há cremes que têm o número 1, não sei se isto tem a ver com os passos da rotina de skincare ou não, não estou a perceber muito bem, mas é uma marca bastante cara e eu não diria pelo packaging, por acaso, eu ia me arriscar a dizer que isto era uma marca baratuxa, mas não, afinal não. Então, este é o creme de olhos que é extra nutritivo de 7ml e é assim. A embalagem não é super luxuosa, portanto, não dá logo para perceber que é uma marca cara, tipo luxury. Pronto, este produto em específico eu não encontro na aplicação, este Eye Cream Extra Nourish, não encontro. No entanto, para terem uma ideia, o Super Serum de Olhos, portanto, também é da linha 5, portanto, também tem um 5 e tudo. Este produto de 30ml vale 80,45€, portanto, obviamente eu não sei se vai ser proporcional o preço deste Serum de Olhos com este creme de olhos, porque, obviamente, são produtos diferentes, mas tendo em conta que são os dois produtos de olhos, eu estou a assumir que isto não deve ser coisa barata, ok? 7ml, portanto, vai ser 1 terço do tamanho full size, visto que os cremes de olhos normalmente são 25, 30ml, portanto, isto deve ser um produto até bem caro. Não consigo mesmo encontrar aqui no site, mas pronto, pelos preços que eu estou a ver, imaginem o creme para pôr nas borbulhas de 30ml pequenino, é 90€, o esfoliante é 70€, o sérum de hidratação são 90€ e 45€, portanto, estão a ver o estilo, não é? Creme de mãos são 50€ e 95€, portanto, isto provavelmente é um produto bastante caro, 7ml eu não tenho nada mal e provavelmente é caro, portanto, estou muito curiosa. Portanto, é a única coisa que diz que é uma fórmula extremamente hidratante e nutritiva para o contorno dos olhos delicados, de resto eu não consigo ver absolutamente mais nada, porque o resto está numa língua que eu não sei que língua é, na verdade, deve ser algo de uma língua escandinava e eu não encontro no site, mas pronto. Até agora é o produto que eu estou mais curiosa, não vou mentir. O próximo produto é outro produto full size e é uma esponja para aplicar maquilhagem, tipo as primas da Beauty Blender e esta é da marca So Eco e é a Complexion Sponge e diz que cada 100 esponjas equivalem a uma árvore. Eu só não consigo perceber como, é cruelty free e vegan, o packaging é completamente reciclável, diz que é suave, cruelty free, perfeita para bases líquidas, mas eu gostava de perceber como é que 100 esponjas destas equivalem a uma árvore. Será que por cada 100 esponjas compradas eles plantam uma árvore? Eu espero que sim. Isto é muito, muito interessante. Deixem-me lá ver aqui no site se eu consigo perceber alguma coisa. Ok, não. No site não tenho informação nenhuma, só consigo ver o preço. Isto é produto full size, portanto a esponja é assim, verdocas. Já agora, se eu conseguir abrir, eu acho que vou ter que abrir por baixo, gostava de tentar perceber o tamanho e a textura, afinal é um verde muito mais claro. Isto parece que é um verde até bem escuro, tipo verde mesmo e é tipo verde pastel água. Anda lá, ok. Ah, é tão fofinha. Eu acho que vocês nem vão conseguir perceber. Para vocês, se calhar vai parecer branco, mas não, é tipo verde água. Tem exatamente o mesmo formato que a Beauty Blender e é super macia, aveludada. Hum, yes, gosto muito. Este é outro produto full size e esta vale R$ 6,95. Ok, por fim, temos um produto que eu adoro sempre receber. É assim, se vocês me começarem a seguir há pouco tempo, eu vou vos dizer uma coisa. Eu tenho uma pancada por máscaras de pés e máscaras de mãos que é um grave problema, ok? E, especificamente desta marca, eu já experimentei tanto de pés como de mãos e de rosto também, by the way. E adorei todas. Portanto, isto é super, super exciting para mim. Isto é uma máscara de mãos da marca Starskin, que tem das melhores máscaras de sempre. Estou tão, tão, tão entusiasmada. Isto é, obviamente, produto full size. Esta máscara unitária vale R$ 10,45. Desculpem, eu estou um bocado a gaguejar. R$ 10,45. E esta é a máscara, Starskin Nourishing Double Layer Hand Mask Gloves. The secret revealed. Deixem-me só perceber o que é que ela promete. Deve prometer mãos nutridas. Ok. Mãos nutridas e hidratadas e feito sauna para as mãos reparando e emaciando até as mãos mais ásperas, com o benefício extra de hidratar também as cortículas. Luvas patenteadas contêm manteiga de carreté suavizante e uma mistura de 16 extratos e óleos vegetais, revestindo as mãos com um poderoso sérum e aumentando a hidratação e flexibilidade visivelmente. Uma mistura única de bagas de goji, noz de macadâmia e azeite que nutre profundamente, enquanto o alcaçuz e a raiz de peónia atuam em conjunto para regenerar e iluminar visivelmente as mãos. Meu Deus! Eu vou já fazer isto a seguir a este vídeo porque isto é maravilhoso. É assim, esta descrição é já o meu produto favorito. Estou super entusiasmada. Não estava à espera. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Honestamente, não é uma caixa... Imaginem, não é a melhor caixa de sempre, de todo. Já recebi caixas melhores este ano, não porque é a primeira. No entanto, eu estava à espera que começasse um ano assim, boom. No entanto, esta máscara de mãos foi super boom. Estou muito, muito satisfeita com esta máscara de mãos. Foi, sem dúvida, o meu produto favorito. A esponja é aquelas coisas que são sempre, sempre úteis. E gosto muito, tenho escolhido uma marca que seja vegan, quality free, o packaging que seja reciclável. O creme, estou verdadeiramente curiosa e vou tentar perceber o preço dela, mas de certeza que é uma cena exuberante. Espero que seja muito bom. Pronto, a máscara de cabelo, obviamente que vai mudar para aí por uma vez. O creme tem imensos cremes e o batom não é a minha fórmula favorita. No entanto, é uma caixa muito boa, devo dizer. Acho que a seleção de produtos não é a minha seleção favorita, que eu já recebi, obviamente. No entanto, tenho que admitir que, em termos de valor que se paga para o que se recebe, está muito boa esta caixa. Porquê? Porque temos 1, 2, 3, 4 produtos full size de 6. E o creme de olhos deve ser para aí um terço do tamanho real e deve ser uma coisa bem cara. A única coisa que é assim mais, digamos, desproporcional, é mesmo a máscara de cabelo, sendo que também não é minha e meu. Em termos de valor, eu acho que pouco se paga. Está espetacular. Não é das minhas favoritas, única exclusivamente por causa da seleção de produtos. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer aí mais nos comentários. Recebem a caixinha ou o que acharam? Espero que pelo mês que vem seja muito melhor, porque é do mês dos dias nombrados. Portanto, espero que venha assim tipo um batom vermelho, ou uma sombra vermelha, ou qualquer coisa assim. Estão a ver o estilo, ou um blush. Vamos ver, vamos ver o que acontece para o mês que vem. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.